Ultimamente meu coração está sofrendo com febre e o desejo A ânsia louca de eu te abraçar e afogar-me com teus doces beijos Um só beijinho não tira pedaço, pode causar é uma grande dor Há quanto tempo estou desesperado e apaixonado pelo seu amor E desde o dia do primeiro encontro até o momento final da partida Meu coração sentiu despedaçado por vivo e ausente de ti querido E todas as noites eu sonho contigo e quando acordo me ponho a chorar Tu és a noiva mais linda da tarde, juntinho a mim aos pés voltar Eu tenho medo minha querida deste meu sonho não realizar Os meus amigos vão falar por mim nesta guaranha quando tocar E quando ouvir a minha triste voz eu lhe peço pra não chorar Sei que ninguém é de ninguém na vida, mas eu nasci e fui para te amar Sei que ninguém é de ninguém na vida, mas eu nasci e fui para te amar Não há nada mais triste na vida do que a separação A maior desilusão é pra quem fica esperando Quem parte tem sempre o motivo pra disfarçar a tristeza A dor maior com certeza é pra quem fica esperando Vai com Deus meu amor, vai com Deus Vai com Deus, não precisa chorar Eu chorei quando eu vi meu amor Acariciando um lencinho Para enxugar os olhinhos Para enxugar os olhinhos Na hora de embarcar Eu senti uma dor na garganta E a minha voz não saiu Só depois que o trem partiu Eu conseguia falar Vai com Deus meu amor, vai com Deus Vai com Deus, vai com Deus Vai com Deus eu preciso ficar Vai com Deus meu amor, vai com Deus Vai com Deus, vai com Deus não precisa chorar Vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus Legenda por Sônia Ruberti